Em São Paulo, hoje houve uma mega operação no centro de São Paulo que tentou identificar a atuação de milícias na região central. Tem uma reportagem aberta aqui que fala que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a GCM depois de prisões na Cracolândia. Ele disse, desconheço milícia em São Paulo. Uma reportagem que está no nosso site mostra que o prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, defendeu a GCM depois de membros do grupo serem presos numa operação para desarticular atividades criminosas na área conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Não vai ser um, dois, três, quatro ou cinco que vão manchar a reputação de sete mil guardas. Disse ele, numa entrevista coletiva com outras autoridades no centro de operações da polícia militar, o prefeito disse que defende 100% a GCM. A operação na Cracolândia ocorre há menos de dois meses da eleição. Segundo o governo do estado de São Paulo, sete mandados de prisão foram emitidos, além de 117 de busca e apreensão, 46 sequestro e bloqueio de bens, além da determinação da suspensão da atividade econômica de 44 prédios comerciais. O prefeito negou que exista um grupo paramilitar na região central da capital paulista infiltrado na GCM. Ele disse que desconhece a existência da milícia no centro de São Paulo, diz que tem guardas que dedicam suas vidas para defender o cidadão e há o caso de dois GCMs que já foram expulsos. Faço questão de defender a corporação, foi o que ele disse. O promotor Lincoln Gaquia também descartou a milícia em São Paulo. O prefeito e o promotor se sentaram lado a lado nessa coletiva. Nos bastidores, autoridades admitem semelhança das atividades reveladas hoje com as milícias do Rio de Janeiro. Mas eles frisam que os grupos que foram alvo da operação não atuam com o mesmo nível de infiltração na máquina pública que as quadrilhas do estado do Rio de Janeiro. O governador Tarcísio de Freitas destacou o que ele chama de grande trabalho realizado pela frente, pelas equipes da assistência social da prefeitura. Já em ritmo de campanha, lembrando que ele dá apoio a Ricardo Nunes, que é o candidato à reeleição. Vamos chamar para cá uma convidada que vai nos ajudar a entender esse panorama. Estou falando da Cristina Neme, que é coordenadora de projetos do Instituto Soldapaz. Cristina, bem-vinda. Boa noite. Bom, mas tudo tem um começo. Pode ser que não esteja no mesmo nível das milícias do Rio de Janeiro, que já se estabeleceram há muito tempo. Mas é um fato, pelo menos, alarmante esse, de que guardas, pessoas que trabalham na área de segurança, que estão infiltradas em organizações criminosas aqui da Caracolândia, no centro de São Paulo. Boa noite. Todos e a todas. Obrigada pelo convite. Qual é a tua avaliação? De fato, o envolvimento institucional da guarda é bastante grave, né? Na medida em que a prefeitura tem um papel de fiscalização muito importante, tanto pelos agentes vistores, como pelos agentes da guarda municipal, né? Que podem efetivar ações justamente para coibir o tráfico na região e para promover a garantia de direitos dessa população que vive em situação de rua e que é dependente química, né? E que traz um problema de saúde pública associado à segurança pública. E, neste ano de eleições municipais, nós temos que pensar no papel da prefeitura para promover uma segurança urbana cidadã. E essa notícia de hoje vem na contramão dessa atribuição do poder público municipal. E, neste ano de eleições municipais, nós temos que pensar no papel da prefeitura